Olá pessoal, eu sou a Heloísa, eu vim de Natal, RN. Atualmente estou fazendo residência médica em clínica na Unicamp. Fui aprovada em quinto lugar, mas também tive aprovação em primeiro lugar na FRN, em segundo lugar no Sírio-Libanês e fui aprovada também na USP Ribeirão Preto. Olha, na verdade, na minha família ninguém é médico. Todo mundo é da área do direito. Eu, desde os sete anos, eu dizia que eu queria ser médica, mas era aquela coisa inocente de criança, né? Não era porque ninguém me inspirou nem nada. Mas, assim, durante a época do vestibular eu tive dúvidas, obviamente, né? Porque todo mundo sabe que é uma carreira de sacrifícios. Aí eu sempre ficava naquela, vou para o direito, vou para a medicina. Até que eu decidi ir fazer medicina porque eu pensei que, assim, nenhuma profissão vai ser fácil, nada vai ser um mar de rosas. E aí eu vou fazer o que o meu coração manda. Assim, em relação a estudar, eu não entrei direto, né? Eu fiz dois antes de cursinho. Eu acho que nesse período eu aprendi a estudar. Então, na faculdade em si eu não tive dificuldade. O ciclo básico é desafiador, assim, no sentido que é tudo novo, entendeu? Por exemplo, a anatomia. Você nunca pagou a anatomia com a profundidade da faculdade. Você sabe só o basicão. Mas na faculdade, sei lá, até os forames do osso, você tem que decorar. É muita informação. E isso eu acho que me deixava muito ansiosa. Assim, com o tempo as coisas vão ficando mais naturais. Quando terminou o primeiro semestre eu já tinha percebido que eu tinha evoluído horrores. Óbvio que você ainda não sabia nem metade das coisas, mas eu já sentia que minha evolução tinha sido gigantesca. No início da faculdade eu achava que eu queria ser oncologista. Simplesmente porque eu odeio câncer. Não tinha muita explicação, mas eu achava uma doença maldita e queria ajudar as pessoas com ela. E, mas assim, depois eu fui vendo que eu não tenho muito, acho que eu não tenho tanto emocional, porque mesmo muitas doenças sendo tratáveis hoje, ainda tem aquele estigma, né? Tem muito paciente que evolui mal. Eu fui mudando, assim, ao longo da faculdade. E depois que eu vi que eu achava que eu não queria muito onco, eu mudei pra gastro. Mas é porque, assim, gastro foi as primeiras doenças que eu comecei a ter contato. Então era só o que eu conhecia. Até que no quinto período eu comecei a estudar hemato. Eu gostei muito. Sendo que, assim, eu não tinha certeza ainda, porque ainda tinha muita coisa pra ver. E também porque tem um pouco da onco, né? Tá na mesma tristeza da onco, pacientes que evoluem mal. Mas ao mesmo tempo, hoje eu tenho certeza que o cara é hemato. A hemato, eu acho que tem esse contrabalanço das doenças benignas. Então o peso que não tem exatamente o mesmo peso da oncologia, na minha visão, obviamente. E, assim, é a área que eu mais gostei de estudar também. Enfim. Eu gosto das PTIs, das anemias hemolíticas, dos linfomas, mieloma, leucemia, tudo. Olha, na minha visão, porque, assim, a medicina é muito ampla. E é impossível você ser boa em tudo. Eu acho que ser especialista deveria ser meio que obrigatório, porque você vai dominar aquele conjunto de doenças, né? E você tá mexendo com a vida das pessoas. Então eu acho que você entregando, que é a nossa obrigação entregar o nosso melhor. E não simplesmente ficar satisfeito com o básico do básico e achar que sabe tudo. Geralmente, médicos que não fazem residência vão passar a vida de plantão. E é muito comum você ver pessoas com 70 anos dando plantão em porta, por exemplo. E, geralmente, essas pessoas não são satisfeitas com o trabalho, né? Conheci pelo Instagram, na verdade. Eu segui o Instagram do Joshua, que é o Medicina Prática. Por esse Instagram, eu comecei a ver as coisas de estratégia. Até que, no ano passado, eu já tinha feito muitas questões das provas que eu queria. Que eram as daqui de São Paulo, Unicamp, Infesp, São Paulo e Ribeirão Preto. E aí, eu já tinha feito as questões mais recentes. Não adiantava também eu ir fazer a questão muito velha, que era desatualizada. Aí, eu vi que tinha o sprint do Estratégia. Que tinha questões inéditas voltadas para a minha banca. Então, eu fiz, é, é isso aqui que eu preciso. Eu refiz as questões mais de uma vez, na verdade. Acho que, pelo menos, eu repeti o sprint umas duas, três vezes, algumas questões. Porque tem coisa que você erra, depois erra de novo, ainda erra na terceira. Eu vi os comentários primeiros escritos. Porque, assim, se for parar para ver vídeo, demora muito. Mas, assim, quando era uma questão muito difícil, que eu não entendia bem, aí eu vi os vídeos. Mas, no geral, comentários crescem. Ó, fazia. E, realmente, eram bem parecidos com o que eu encontrei. Tipo, só um exemplo, assim. A Unicamp cai muito medicina do trabalho, que não cai muito nas outras. Tinha uma doença que eu nem tinha ouvido falar, que é laiconiose. Eu só acertei. E caiu na minha prova. Eu só acertei porque eu fiz uma questão, sei lá, uns dias antes. No sprint. Aí, estava lá, igualzinho. Um professor da cirurgia, que eu gostava muito. E ele conseguia fazer, tipo, você entender os assuntos até mais complicados. Eu estava em todos os grupos das provas que eu fiz, né? Que o povo ia botar a nota. E, assim que saiu, eu vi. Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque, assim, eu só queria... Eu precisava passar em um canto, né? Se eu passasse em uma das que eu fiz, eu já ficava feliz. Eu só fiz prova em cantos que eu realmente queria. Tipo, eu não fiz nem Enari, nem outras provas. Tipo, todas as que eu fiz é porque eu ficaria no local. Menos na FRN, que eu fiz porque é da minha cidade, lá é muito bom. Mas lá não tem mais de hemato. Tipo, tem a enfermaria de hemato e tudo, mas não tem a residência. Eu comecei a residência na enfermaria geral de adultos, que é a enfermaria de clínica médica. E, nossa, eu estava muito ansiosa, não consegui dormir direito um dia antes. Pensando em como ia ser, quando chegou lá, assim, tinha 10 R1s, começando comigo nesse estágio. E tinha duas R2s, então as R2s foram muito parceiras. Eu até fiquei com pena delas, porque eram duas R2s para ensinar tudo para 10 R1s. Mas, assim, elas foram super pacientes, ensinaram como... Porque o sistema é totalmente novo, nunca tinha mexido no... A GHU use. Não tive muita dificuldade nesse primeiro dia, porque as professoras estavam bem compreensivas, que a gente estava começando agora, conhecendo os pacientes. Mas, e também não saí super tarde, não, no primeiro dia. Saí num horário ok, acho que umas cinco e pouco. Na verdade, o estágio que eu fiquei mais, assim, reflexiva foi esse primeiro, da Enfermaria Geral de Adultos. Porque, assim, eu vim de outra cidade. Então, como foi o meu primeiro, ainda não conhecia as pessoas. Estava me adaptando ainda à cidade, estava sozinha. Então, eu ficava muito triste. Eu ficava, ah, por que é que eu estou aqui? O que é que eu me fazer aqui? Depois dessa parte, assim, hoje é bem melhor, eu estou feliz. Eu já me sinto em casa lá, conheço bastante gente no hospital. Mas, assim, em relação a ser puxado, o que eu achei mais puxado foi o pronto-socorro, que eu terminei agora em novembro. Mas, assim, também não foi nada de que, ah, que desse burnout, não. Tipo, dava, conseguia dormir bem todo dia. Não tinha plantão nesse mês, por ser mais pesado, que era dar sete às dezenove. Pacientes complexos, pacientes graves, acabam deixando a rotina pesada. Lá era para ser um pouco mais organizado estruturalmente. Então, às vezes, você não sabe onde o paciente está, o paciente foi fazer exame, aí você não sabe para onde ele foi. E outra coisa, assim, que torna pesado é porque para passar o plantão tem prioridade. Por exemplo, os R2, que eles ficam na vermelha e na laranja, principalmente, eles passam o plantão primeiro. Então, você tem que esperar o pessoal da vermelha passar, o pessoal da laranja passar. E depois, a gente que está nas macas, passa o plantão. Então, acaba que é dar sete às dezenove, mas eu saio, sei lá, oito horas. Porque eu tenho que esperar a minha hora de passar o plantão. Teve um caso bem legal na enfermaria, no primeiro estágio. Inclusive, eu peguei esse caso no meu primeiro, meu segundo plantão, eu acho. Que foi uma porferia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Achei que era só inversão de livro. Uma vez ou outra, tem uma porferia lá. Eu fiquei, assim, super surpresa porque eu nem sabia que a Unicamp conseguia dosar por fulbidinogênio urinário, por exemplo. Tipo, é um exame que não é comum, né? Não é qualquer centro que dosa e a gente consegue fazer esse diagnóstico. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Estratégia. Não esperava que fosse ser a Locke, achei que ia ser uma bandinha pequena, assim. Mas estava feliz do mesmo jeito. Aí, quando vi que era a Locke, fiquei mais feliz ainda, obviamente. Assim, eu acho que aprovação não é sobre alguém ser mais inteligente que outra pessoa. Mas eu acho que é compromisso. Acho que, antes de tudo, tem que haver uma reflexão do que foi feito de errado na caminhada. E eu acho que a palavra-chave da aprovação é constância. Porque, assim, todo mundo no internato ou no trabalho tem uma rotina puxada. A vida de médico, de estudante é bem puxada. Mas eu acho que são prioridades. Por exemplo, no meu quinto ano, eu estudava certinho assim, mas também não fazia tanta questão. E no sexto ano foi total dedicação para passar na residência. Total. Eu acho que o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não dão o seu melhor. Não tem aquela constância, aquela disciplina de seguir o roteiro dos estudos e depois fica frustrada. Às vezes, não dá para você fazer o seu melhor por algum motivo. Mas é tentar redesenhar um plano e tentar seguir com disciplina que eu acho que dá certo. Eu super indico o sprint do Estratégia. Eu acho que foi super fidedigno com todas as provas que eu fiz. Até o SPI Ribeirão, nossa, por exemplo, no sprint tinha muita questão de vascular, na prova caiu. Todas foram bem fidedignas mesmo. Inclusive, até fui bem em todas as provas, assim, de certa forma. Até a Unifesp mesmo. Eu não fui fazer a Unifesp a segunda fase porque foi no dia da minha formatura. Mas, tipo, fui aprovado para a segunda fase. Eu acho que o sprint, somado à sua disciplina de estudos, independente do... Se você faça cursinho ou não, se você estude só com questões por só. Mas o sprint dá uma boa ajudada, sim. Eu definiria como uma aprovação. Eu acho que 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 eu acho